Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saudar também os peticionários, saudar também os autores destas iniciativas, pois é notória a preocupação de todos com a segurança e a saúde das pessoas, designadamente no que há a presença do ambiente, o desrespeito concretamente nas escolas, edifícios escolares e outros edifícios públicos. Na verdade, desde 2005, como já foi dito, é uma preocupação do Governo minorar os efeitos prejudiciais para a saúde humana e o ambiente associados à utilização do amianto. Neste sentido, e para além do exercício diagnóstico e da identificação das escolas públicas, onde ainda se verificava a presença de coberturas constituídas por placas de fibrocimento com amianto, o Ministério da Coesão Territorial, a Educação e a Estreita Colaboração com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, as Entidades Intermunicipais e os Municípios, como já foi aqui dito, com um papel extremamente importante nesta matéria, têm prosseguido com a requalificação dos equipamentos escolares. Do Programa de Remoção do Amianto, iniciado em 2020, podemos fazer uma avaliação positiva, dando-se nota que das 535 escolas identificadas para intervenção, submeteram-se 487 candidaturas, foram aprovadas 479 em 146 municípios. Todas aquelas escolas estarão já com a obra concluída ou praticamente concluída e, por isso, livres de amianto. Com a implementação do Programa de Recuperação e Reabilitação de Escolas do 2º e 3º ciclo, no âmbito do acordo setorial e do compromisso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses para a Descentralização de Competências na área da Saúde e da Educação, serão financiadas, através das verbas do Portugal 2030, PRR, na medida das escolas mais próximas, que contempla intervenções de recuperação, reabilitação e ampliação de edifícios escolares, incluindo medidas de melhoria de eficiência energética e do desempenho energético dos edifícios. Salientar que este programa privilegia intervenções profundas e integradas no edificado que seguramente contribuirão para a erradicação do amianto ainda existente no parque escolar. Assim, mantém-se o compromisso já demonstrado na resolução deste problema. E por isso o Partido Socialista apresentou, como já foi dito aqui, o seu projeto de resolução para continuar a fazer e fazer mais escolas mais seguras e mais sustentáveis. Muito obrigada.